Fala galera, mais um PG Responde, é isso aí, bora, bora, bora pra pergunta Eu tô começando, vou começar aqui com você, com uma pergunta aqui do Manuel Antônio Rodrigues Camacho Ele tá perguntando o seguinte, gente por favor me ajuda, eu tenho uma vara roubadeira de 3 metros e 20 Ele quer saber o seguinte, eu estou começando a fazer a pescaria de costeira, pé no chão, mas só tem a vara roubadeira, é possível fazer? Mas antes de continuar com o vídeo, rapidinho, 3 recadinhos, bem rapidinho mesmo, garanto, prometo pra você Seguinte, já tá pronto o PDF com várias, várias, várias dicas maravilhosas em relação a pescaria de roubado e é gratuito A descrição pra você baixar o PDF gratuito tá aqui ó, no vídeo, clica lá embaixo Outra coisa, não esquece de visitar nossa loja virtual www.espacopesca.com.br www.espacopesca.com.br Sem o cedilha E desce aí, se inscreva no canal se você não é inscrito E deixa aquele like pra gente que é muito importante Pra você, não custa nada, mas pra gente é importantíssimo Valeu, volta pro vídeo lá, um abraço Não, muito complicado, a não ser que ele vá usar o camarão vivo E soltar próximo às pedras Ali, mas aí é complicado, porque o que acontece? Ele tem a incidência de ser atacado por baiacu Por conta do camarão, né? A gente é atacado pelo camarão, pelo baiacu, quando chega, vai chegando próximo às pedras E acaba comendo aí o próprio camarão artificial, pra você ter uma ideia Mesmo ele com uma vala de 3 metros e 20, soltar ali, a incidência de pegar algum outro peixe Vai ser muito complicado, né? Eu acho que o ideal seria trabalhar com risca artificial Na minha opinião A não ser que você queira testar Um camarão vivo Pra poder pegar Mas, se der sorte, você tem que compartilhar e falar com a gente aqui Mas, eu acredito que vai te dar mais trabalho Porque, primeiro, para roubar a lera Você tem que estar colocando isso no bar No suporte do bar E ela mergulhada na água, praticamente Sabe? E você dá umas pedaladinhas com um molinete E a tua raiz vai ficar um pouco suspensa Claro que, dependendo do pedal que você vai estar Você vai conseguir se afastar Mas, acontece que, de repente, nesse dia que você vai Tem muita incidência de onda Cara, você não vai poder ficar sentado ali perto da tua varga Não tem condições de você ficar perto E mesmo em dias Eu falo o que eu sei E mesmo em dias de maré de quarto Você nunca Isso se eleva como regra Nunca dê as costas para o mar Sempre você tem que estar ficando de olho Uma dessas de uma maré De repente, eu tive uma onda brava do nada Sabe? Então, é um local meio que perigoso Eu sempre pesquei com risca artificial E sempre de olho na maré Na altura das ondas Então, por isso que eu te digo Pode ser impossível de você ver essa pescaria Tomem muito cuidado Maravilha, é isso mesmo Tenho a mesma opinião É uma vara muito complicada Para você fazer pescaria de posteira Ela não tem as características necessárias Para te dar nem segurança E nem para ir atrás do peixe É difícil Pode acontecer Se você conseguir pegar um peixe ou outro A sorte Ou um ou outro deu certo Encaixou a técnica Mas é muito difícil É isso aí, galera Espero que vocês tenham acompanhado O PG Responde Sempre respondendo na lata As perguntas do pessoal Nas lives Acompanha as lives, pessoal Segunda, quarta e sexta Sempre às 20 horas Um abração, valeu Um abraço Acompanha as lives Acompanha as lives